Quantas vacinas toma um gato-filhote? Um gato-filhote também precisa receber uma série de vacinas para protegê-lo contra doenças graves e potencialmente fatais. As vacinas são administradas em várias doses, geralmente a partir das 6 a 8 semanas de idade, com intervalos de 2 a 4 semanas entre cada dose. As vacinas básicas para um gato-filhote incluem vacinação contra a renotraqueite viral felina, vacinação contra calicevírus felino, vacinação contra a paleocopenia felina, também conhecida como parvovirose felina, vacinação contra a clamidiose felina. Dependendo da região e do estilo de vida do gato, pode ser recomendado outras vacinas, como a vacinação contra a leucemia felina. É importante seguir o cronograma de vacinação recomendado pelo veterinário para garantir que seu filhote esteja completamente protegido. Após a série inicial de vacinas, o gato precisará de vacinas de reforço anuais ou a cada 3 anos, dependendo da vacina e do protocolo do veterinário.